Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite, público presentes. Como diz o Aguinaldo, parabéns à Guarda Municipal por mais essa conquista. Obrigado aos policiais militares que aqui estão presentes. Como o nobre colega colocou, que eu elegei a BPFRAM segunda-feira passada, eu torno a falar. Como eu pedi, aquele dia que veio o secretário da Segurança, aqui na Câmara, a professora Silley estava presente, às vezes uma palavra mal falada é mal interpretada. Jamais eu falei mal de vocês, policiais militares. Hoje até perguntei para o tenente, que é responsável da guarnição, quantas viaturas que eles tinham. Ele falou uma e meia, nem duas é. Em momento algum eu disse mal de vocês. Igual o nobre colega citou aqui, o serviço de vocês não é visto, vocês fazem o serviço de vocês. Eu não consigo entender um governo que ele equipa a mesma polícia, que a BPFRAM é militar, e deixa a polícia militar, como vocês, sem viatura, sem pessoas para trabalhar. Então, eu não consigo entender um governo desse. se vocês interpretaram o que eu falei mal de vocês, eu peço desculpa, não porque vocês estavam aqui. Igual eu falei, acho que foi para a professora Silley, que ela me questionou, não sei quem, no meu zap. Falei, eu vou retificar o que eu falei, porque em momento algum eu disse mal de polícia militar aqui. Nobre colega, não disse. Eu disse que a gente vê a BPFRAM. Então, o que governo que é esse, que equipa uma polícia, e a outra não tem viatura para trabalhar, numa área de fronteira? Como eu pedi aquele dia, em nome da Câmara, uma viatura, então ele não tem que dar uma viatura. É duas, três, quatro viaturas. Porque a nossa cidade, infelizmente, se tornou uma onda de roubo, de assalto. Nós não temos mais segurança. Por mais que os policiais trabalhem, nós estamos à mercê desses marginais. Como eu estou, como vocês todos estão aqui. Então, eu deixo bem claro aqui, que em momento algum, eu disse mal do policial militar. Eu só citei, falei do trabalho que a gente vê. Mas, como o próprio tenente me disse ali fora, eles têm uma viatura e meia. Infelizmente, é impossível de trabalhar. E eu torno a questionar. Então, quem que é responsável pelo nosso município também é o Executivo. Nós temos que fiscalizar. Nós temos que pedir. Infelizmente, nós não podemos comprar. Então, nós temos que cobrar primeiro o nosso Executivo, o nosso prefeito, que a segurança também depende do Executivo. Para ele cobrar o governador de Estado, o governo federal, seus deputados e senadores. E nós também temos, vereador Carlos, que cobrar nossos deputados e nossos senadores também. Eu deixo mais uma vez aqui a todos vocês. Se vocês interpretarem desse jeito, não foi o que eu disse. Em momento algum eu vou falar mal de uma autoridade, porque eu estou aqui na tribuna. Estou aqui para ouvir todo mundo e trabalho para todos. Eu não fui eleito por um ou dois, fui eleito por uma cidade. Eu falo isso toda segunda-feira. Quero dizer aqui também ao pessoal do Correio que vocês têm todo o nosso apoio, como você nos procurou, sexta-feira. Eu não gravei aquele vídeo, como eu falei para vocês, mas amanhã estará gravado. O pessoal da Polícia Militar, eu deixo aqui em aberto o que vocês precisaram de ofício, nós estamos aqui para fazer e para ajudar. E quero deixar aqui rapidinho meus parabéns. Hoje eu participei do pessoal lá da terceira idade. Parabéns ao Almir, à diretoria, à Sheila, principalmente, que não tem hora nem dia para trabalhar. E quando eu falo de atenção primária, diz que eu estou batendo em cima. Mas hoje, mais uma vez, eu fui procurada lá no multiuso por um senhor da Letro Sul. Infelizmente, tem um médico atendendo quinta e sexta a meio período para atender quatro mil pessoas. Então, gente, é impossível. Um dia ele atende, um dia visita. Não é que eu estou batendo na atenção primária. Nós estamos procurados e eu tenho que falar. Infelizmente, está acontecendo isso. Está acontecendo em Cascavel, que acho que vocês todos assistiram o jornal hoje. O que acontece? Não tem média de atenção primária, despeja onde? Na UPA. Aí você fica quatro, cinco horas numa fila esperando. Porque lá é urgência e emergência. A atenção primária é para você fazer a tua casa, para você ter a base. E é o contrário do que está acontecendo aqui na região. Não é só Guaíra. Então, eu torno a falar. Não estou batendo a atenção primária. Estou cobrando o que a população está nos cobrando. E hoje fui cobrada novamente. Duas vezes hoje. Mais um minuto. Mais um minuto, vereador Elza. Tá, pessoal. Então, eu espero que o pessoal, o Gonçalves esteja escutando, a Simone esteja escutando. e não interprete por lá do mal para apostar em Face que um vereador tem que ganhar um salário. Tá? Eu vou continuar cobrando até 2020. Se não funcionar, eu vou continuar falando. Igual todos vocês aqui ouviram, eu vou tornar a dizer aos familiares, aos policiais militares, como diz o nosso nobre colega que se ofendeu, aos policiais, em momento algum eu quis ofender a vocês. Tá? E ao pessoal da saúde, da atenção primária, eu deixo aqui mais uma vez a minha... Vou pedir, estou pedindo pela população. Vou cobrar e eu espero que meus nobres colegas também cobrem, porque é a nossa obrigação e nosso dever cobrar. Nós estamos eleitos por isso. Ganhamos para isso. Nosso salário é pago por vocês e nós temos que cobrar.